E aí galera, tudo certo? Com vocês aqui é o Jardock, mais uma vez trazendo mais um vídeo de Dark Souls 2 Skuller of the First Sin. E hoje vamos terminar para valer a DLC do antigo Rei do Ferro, onde vamos enfrentar o Ceralone. Vamos lá. Cortar a ceninha que todo mundo já conhece. Carta de Prisioneiro, trafizado por vazios prisioneiros. E aí só temos dois NPCs só. Tá, não importa. Não vou invocar agora porque... Primeiro eu vou indo para os inimigos da área. Ou se pode viver em memória de muito tempo. Não sei disso. Ele tem um veneno. Aqui vai estar cheio de Cavaleiro Alôme, tá? Só para deixar claro. Atacou, ataca. Não precisa. 3G, isso é desligado. Nem que eu estou apanhando em uma mão, né? Não tem isso. Vou chamar o Chapão. Não tem não. Aqui tem que manjar das malandras, se quiser passar. Olha. Se quiser passar na moral, tem que manjar das malandras. O que você bate? Ai, é que... Ai, cara, ele virou as costas para mim, mano. Passe de guerra, rapaz. Eu disse que ele virou as costas para seu inimigo. Eu acho que tem mais uma. Tô aqui e doido, acho que o negócio é certo, certo. Tô malucu, rapá. Tô malucu, rapá. Tô malucu, rapá. Vai! Olha como esse cara veio! Nossa! Oh, havia tomado o Estus, tá ligado? Como é que não funcionou? O bagulho zoado, mano! O que tá? Eita porra! Pô! Morreu! Eita porra! Cala a flecha! Ai ai ai! Ah, tem mais um! Tem um cavaleiro alône, mano! Ah, volta uma dorada! Acho que me fudir! Eu juro que eu não vi aquele cavaleiro alôneos a escondido! Safada! Vaga! Vaga! Bund! Tem um cavaleiro alôneos a escondido! Acho que eu vou pôr aqui, ó! Não tem nada que esse aqui não, né? Nossa, velho! Pô! 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 Morre de graça! A continuação dessa área! Mas acho que agora é hora de chamar os... Compadres! Ah! O que tá? Eita porra! Eu vou pôr o Murakumo! O que tá? Eita porra! Eu vou pôr o Murakumo! Eu vou pôr o Murakumo! Ó! Eu vou pôr o Murakumo! personagem gênio acho que eu vou dar um pouco com a minha lavada e o que eu vi aí é eu vou que NPC sim algum problema não gosto de enfrentar a bola sozinho e aí e lá e tem um desenho de pão de carvão aqui eu vou até equipar se não o ser aluno é uma maranha de fogo eu acho e o que é o Deu outro? Ó! Deu os Padachim, mano. Ih, velho. Ah, tá. Ah, não posso demorar, né? É uma memória, velho. Porra, agora que eu lembrei disso. Ih, tá cozinhando, tá de Cavaleiro Elone. Ah, eu sou muito arqueiro aqui, velho. Epa! Galerinha, vai lá, vai. Porra, tinha mais um Cavaleiro... Nossa, eu sei lá o que vai cair. Tô pegando. Meu amigo, velho. Meu amigo, velho. Meu amigo. Galerinha, me ajuda aqui rapidinho, senão morro. Me ajuda aqui, galera. Ai, velho. A gente pode ir para a reparação. Vambora. Hum, beijos. A gente precisa ir para a reparação, mas suave. Sempre bom ter aqui equipado. Vamos lá, ele pretende ser aluno. Não garanto vitória, de primeira? Porque eu sei que esse mal que é chato. Ah, eu vou brasilense. Segurerado se é para girar. Fica a força. Se inscreve aqui para o meu parceiro. E... que a gente mete a porrada nele. Ah, merda. Eu sabia que ele ia fazer isso e ainda assim errei. Porra. Ele tá ficando em mim. Aí tá, pior que ele ficou dando esses 10x pra trás, né? Não posso parar de ficar batendo nele, saca? Era pra eu estar dando bem mais de um nele, mano. Tudo bem, né? Porque eu fiquei NPC. Deus, eu balsa uma bolinha. Foda-se mesmo essa porra. Ai. Obrigado. Não tenho medo de enfrentar o Zerolane sozinho porque ele é muito rápido. Tipo, inimigo rápido é uma porra aí de enfrentar. Apenas pra alguém lento como eu. Ui, quebrou uma x-x na minha dele, boa. Pô em mim? Ah. Ficou a estamina. Olha, gente. Porrada nele. Ah, eu ia desviar, não deu tempo. Bem menor, infeliz. Ai, não. Jesus amado, se ele não é certo, eu morro. O que que eu vou ver aqui, gente? Ai, caralho. Eu não vi que tá vindo pra cima de mim. Chamar a atenção é outra coisa. Ah, até que eu tenho tanto um tranquilo. Ele não é tão... Danoso como... O filme Night... Não é bem, mas... Dexter mesmo, né? Dex. 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 Eu nem fui pro Dano. Eu queria até mostrar o virtualzinho de Harakiri. Que ele paguei pra lá, foda-se. Eu quero matar esse puto. Vou pegar essa catana linda dele. Ó, pulou. Patiou, passou. Eu tô bom, 0,5. Ok, de novo. O que que eu quero agora? Ui, que delícia. Agora o que acontece? Mete a porrada no celular, né? Não quero nem saber. Ai, ai. O que que eu quero até dos razões um dia? Quem sabe, né? É, que morreu. The President of the Sun. The President of the Cirellone. Alma de Cirellone. E que... Beira da fornalha. Voltamos para o nosso mundo. Arbidone destruído. Arbidone sagrado tradicional de Drangleic. Invade o mundo em quem entrou você. Ah, eu não entendi essa de invadir o mundo em quem traiu você. This is a bizarre. Vamos ver o que a gente pode conseguir. Qual é o mito do Cirellone? Vamos lá. É aqui. Será que é a mulher que vende? Eu não entendi que eu consegui o set do Cirellone. Capodandarilho. Eu não entendi que eu consegui matando de primeiro viado. A gente de segunda, nem de terceiro. Não, não. A gente de primas. Que eu matei o... Suposto dos dois. O mais difícil de estar com esses dois. O grande Cirellone. Eu tô orgulhoso de mim mesmo. Eu não entendi que eu tenho um... Eu não entendi que eu tenho um... Eu não entendi que eu tenho nenhum... O que é o Cirellone? Ah, morre, pô. Ah, morre, diabo. Morre também, morre, 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 morre. Chinê, chinê. Deixa isso aí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, não vai atrapalhar. Pronto. Vou trocar. Entendeu? Graças a sua, sabe o que tem aqui? Alma de esfera loja? Opa. A espada loja fica encantada, ó. Bem da estreza, que beleza. Não sei o que. Alma do tio Wade, fio. Caralho. Tem que esquecer o ataque forte. Catana forjada da alma do Ser Alone. Seu desenho cativante ondulado serve para aumentar o fascínio místico desta arma. Alone veio do leste e logo tornou-se o cavaleiro mais fiel do rei de ferro. Quando ele partiu, o antigo rei de ferro legou o nome de Ser Alone a seus guerreiros de ferro. Vai ter aqui a espada do açougueiro. Acho que eu vou pegar, porque, olha, vem ar em força. Força do desejo, na xandrinha. Xanda, não é como coisa chama. Escudo, mó merdão. A parafeitiço. Isso aqui defende 100%. Que é o do defensor de 5.95. É um grande, é um pequeno. Não tem nenhum escudo. Acho que escudo normal. É interessante isso aqui. Boa, é boa em trás para isso, essa magia. Cadena do Celone, pegou esse machado. Acho que eu vou pegar esse escudo aqui também. Parece interessante. Ou não, né? Não sei. Pega ou não pega? O que é isso? Dando um mágico? Permeado por uma poderosa magia. Viagem. Vamos lá. Usando bohada. Na katana do Celone. Ai, 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 ai. Ai, ai, aqui, ó. Ó, ó, que foda. Puta que pariu, essa porra é imensa também. Que da hora esse negócio. Lembro da, 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 da Frida. Frida, 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 só do Dark Souls 3 lá. Ó. Que foda, mano. Essa katana, velho. Toma no cu. É um lockzinho. Do, 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 do. Do, do. Uma mão é feial. Ó, e uma da hora. Que tá katana o nervoso, ó. Mas acho que a katana dos outros. Lámina de Berserk. Para de secar. Ó, eu tenho um Murakuma mais 10 nesse nessa conta? Ó. Achei que era na conta principal que eu tinha. Ó, que viagem, tá ligado? Ó, tudo bem. Agora cadê o, 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 o facão do, ó. Aqui ó. Achei dos aces ouvidos. Brawl. Brawl. Bate pouca estamina. Tá bom. Opções rápidas. Eu vou dar um combo de, não sei quanto gente, que eu não contei, mas é mais de 5. Ó, o golpe do R2, ele dá um pulo. Da hora, velho. Oh, oh. Eu gosto de coisas com bobset diferenciando. Vamos lá. Ui, não. Tá. Pera estamina. Tá, 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 Rui, não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo da DLC do Rei de... É? Antigo Rei do Ferro, né? DLC do Rei do Ferro. Crown of the Iron King. Crown, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele gostezinho, gostezinho, maroto, no final dele. Eu conto muito com o gostei de vocês. Até a próxima. Mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!